Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques. Nesse vídeo a gente vai ver uma música muito pedida pelos nossos espectadores que está aqui no nosso e-book Qual é o Próximo Acorde da Música. Tem apenas três acordes essa música e é o triângulo de Ré. Ré, Sol e Lá. Beleza? Só que a gente vai fazer o Lá com sétimo, aquele só com dois dedinhos assim. Beleza? Muito bem, aqui é a música O Último Julgamento. Vamos lá então, olha aqui a batida, que é a batida de toada, essa batidinha aqui. Beleza? Preste atenção nos movimentos e também na sonoridade para você poder aprender. Beleza? Polegar para baixo, depois uma batida com todos. E depois o polegar para baixo de novo. Está entendendo? Depois tem uma puxadinha para cima, pode ser com a própria unha do polegar, ou com o indicador, mas é só uma raspadinha, não é para deixar o dedo assim rígido, porque senão você engancha nas cordas, certo? Uma raspadinha de baixo para cima e mais uma batida com todos. Ficando assim então, preste atenção. Vamos lá para a música. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos teus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Olha só, tem alguns acordes escondidos aí que eu já toquei, né? Já mostrei aqui, fui direto, né? Para não ficar parado, certo? Mas é aí no... Sobre a palavra vez, tem um sol. Agora chegou sua hora, chegou sua vez. Tem um sol. Você vai pagar. Eu sou a própria verdade. Chegou o momento. Tem um lá com sétima aí no momento. Lá com sétima. Momento eu vou te julgar. Vamos dar prosseguimento então para a próxima estrofe. Vamos lá. Pedir para você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir para você agasalhar Aquele dia frio você não agasalhou Pedir para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Vamos lá, vamos ver Aí tem dois acordes também escondidos aí, né? Pedir para não... Pedir para não levantar Lá com sétima, beleza? Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Olha o ré O ré está escondido aí, ó Sobre coitados Você destruiu Você arrasou Vamos dar prosseguimento então Já tem um lá com sétima aí, ó No salvou, né? Logo no começo, né? Vamos fazer de novo, ó Meu pai Me deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou Então temos aí Alguns acordes escondidos, né? Usando sua capacidade Você destruiu Sol, beleza? Você se condenou A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou Beleza? Vamos lá Dando prosseguimento Essa aqui você já Tá tranquilo, né? Esse movimento de primeiro Para quinto grau Aqui, né? É lá com sétima Acontece com todo O começo de estrofe Dessa música aí, né? Então você já sacou, né? O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança E não Pra matar Seu irmão Nem para jogar Bombas Nas minhas Crianças Você Quem causou Essa guerra Destruiu A terra De seus ancestrais Você é O chamado De homem Mas é O pior Dos animais Agora Que está Acabado Pra sempre Vou ver Se você É culpado Ou inocente Você É um Mosto Covarde Profano É um Grande areia Do oceano Seu ouro Falou alto Você tudo Comprou E sou dos Mandamentos Que a lei Santa ensinou A mim Você não Compra Com o dinheiro Seu Eu sou Jesus Cristo Filho De Deus Muito bem Tem alguns acordes Escondidos Mas você viu Eu executando Aí com certeza Você vai Corrigir Eu não quis Parar aqui No meio Dessa última estrofe Porque é a parte Mais Vamos dizer assim Que tem o ápice Da música Não sou cantor Isso é só para mostrar A linha melódica Da música Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo O link Do nosso ebook Qual é o próximo acorde Da música Que tem essa música E muitas outras São 31 músicas Com apenas 3 acordes Tem também o link Do nosso curso De ritmos fundamentais Beleza pessoal Um curso aí Para você aprender Batidas de violão E também do ebook Como tocar nos 12 tons E muitos outros materiais Que a gente tem aí Para te ajudar A tocar violão Um abraço E até o nosso próximo vídeo Então Até o próximo vídeo